Quero te perguntar uma coisa, eu estou satisfeito com a sua carreira, já pensou alguma vez chutar tudo e mudar então de profissão? É uma decisão bastante difícil, para muitos pode parecer distante, mas para outros pode ser então o momento da volta no prazer pelo trabalho. Acompanha na reportagem. Quando ir para o trabalho se torna um fardo ou aquela oportunidade não aparece, o jeito é arriscar o novo. Foi o que a Mariana fez, ela decidiu sair da rotina do hospital para o universo da fotografia, agora só restam as lembranças da antiga profissão. Ela foi enfermeira por 10 anos e descobriu um novo mundo por meio das lentes de uma câmera, o que era um hobby, virou profissão. Eu comecei a fazer alguns cursos e na verdade foi mais por curiosidade, porque eu gosto muito de estudar e estava sentindo falta de estudar alguma coisa, né? Então eu escolhi a fotografia, já tinha uma câmera guardada e parada. Foi começando aos pouquinhos, meio sem segundas intenções e está dando certo. A mudança de profissão não foi problema para a Patrícia. Depois de 14 anos dedicados à veterinária, ela decidiu mudar e agora trabalha com confeitaria. No pet shop, Patrícia tinha os santos protetores dos animais, que agora ficam no oratório de casa. Ela deixou os latidos e miados e agora só escuta o som da batedeira. Eu sempre gostei de cozinhar, aí eu falei assim, não, pera, vamos ver alguma coisa nessa área, né? Aí me encantei com a confeitaria, aí mudei totalmente de área. A ideia de mudar de carreira muitas vezes pode gerar insegurança, mas segundo essa psicóloga, faz parte da vida enfrentarmos novos desafios. Quando nós percebemos que o nosso coração já não vibra na frequência que faz com que a gente tenha desejo em fazer aquilo, e não quer dizer que não cumpra com a responsabilidade do trabalho e do compromisso assumido, mas aquilo já não preenche mais o coração e você olha e fala o que eu estou fazendo aqui, aí talvez essa seja a hora. Obrigado.